Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, viemos para mais uma aula sobre o colapso do universo. Antes de mais nada, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar e deixar um recado para o canal. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado! Nós estávamos falando, então, sobre a formação das anãs brancas. Na verdade, nós percorremos todo o processo de formação e a constituição externa e interna das anãs brancas. E vimos que, em determinadas condições, as anãs brancas podem se apagar naquilo que a gente chama hoje de anãs marrons. Ou, como se dizia na época de Asimov, anãs negras. O nome modificou em função do politicamente correto. O fato é que é uma estrela que perde o brilho, que tem um mínimo nível de energia, ao ponto de que nós não conseguimos detectá-la. Vejamos, então, o que nós trouxemos hoje sobre as anãs negras para vocês. Para tanto, vamos deixar um pequeno intervalo de tempo para fotografarem ou printarem o texto. Até este ponto, portanto, só examinamos, neste curso, dois tipos de objetos eternos. Isto é, objetos capazes de resistir à atração da gravidade por períodos de tempo indefinidamente longos. Que são, justamente, os planetas que nós estudamos no início deste curso e, agora, recentemente, as anãs negras. Há os objetos planetários, que são de massa suficientemente pequena para jamais iniciarem um processo de fusão nuclear. Portanto, não há consumo de energia suficientemente para que, em um determinado momento, a mesma acabe. Logo, um planeta é bastante estável. E nos quais a compressão gravitacional é perpetuamente equilibrada pela força de dentro para fora de átomos intactos, comprimidos, situados no centro. Ou seja, há o equilíbrio eterno entre a compressão gravitacional e a resistência eletromagnética. Portanto, isto deixa praticamente um planeta com tempo eterno. Há também, ou haverá algum dia, já que nós temos suspeitas, mas não confirmação da detecção, As anãs negras, que possuem massa bastante grande para ter iniciado uma fogueira nuclear. Ou seja, no passado foi uma estrela, mas que, com o tempo, se apagaram. E nas quais a compressão gravitacional é perpetuamente equilibrada pela pressão de dentro para fora de elétrons comprimidos. Mais uma vez, o equilíbrio entre a força gravitacional e a força eletromagnética. Se por ventura você se esqueceu das mesmas, já no início do curso nós falamos sobre as principais partículas constituintes da matéria, além das chamadas quatro interações ou forças. Todos os objetos que vemos no céu, fora de nosso próprio sistema solar, ou seja, para além do sol, não são objetos eternos. As estrelas comuns, as estrelas chamadas ordinárias, que contemplamos, são estruturas temporárias, Já que elas existem enquanto existir o seu combustível. Como elas não são eternas, logo elas são temporárias. Que estão ardendo a caminho da condição de anã negra, evidentemente, dependendo da quantidade de massa. Porém, há corpos com massas muito maiores, corpos exóticos, como as novas, as supernovas, as estrelas de nêutrons e os buracos negros, que nós estudaremos nos próximos encontros. Ou, como veremos, de outros objetos ainda mais estranhos. Meus amigos, com mais essa contribuição para o seu colapso do universo, ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima.